As doses de Coronavac para crianças com 13, 4 anos já estão disponíveis nas 71 salas de vacina da capital. Neste primeiro momento, devem ser vacinadas apenas as crianças imunossuprimidas. E assim que chegarem novas doses, a vacinação deve ser estendida para todo o público dessa nova faixa etária. Os pais podem retirar o formulário no site Imunizagin ou levar o relatório médico, um atestado médico comprovando a condição clínica da criança para receber o imunizante. Em Goiânia, a estimativa é vacinar mais de 38 mil crianças de 13, 4 anos de idade. A Coronavac já é aplicada em crianças acima de 5 anos em todo o país. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 28 dias. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura vacinal contra a Covid-19 para crianças com mais de 5 anos de idade ainda é considerada muito baixa. A meta seria passar dos 90%, mas apenas 55% das crianças dessa faixa etária já receberam a primeira dose da vacina. E só 40% já estão com a segunda dose garantida. O mesmo acontece com outras vacinas do calendário infantil. O grande risco dessas baixas coberturas vacinais é a reintrodução de doenças que estavam controladas aqui no nosso país, em especial na nossa capital. Nós temos o risco de reintrodução da poliomielite, o risco de reintrodução do sarampo. E agora estamos com uma nova doença, nós estamos investigando vários casos e confirmando casos de monkeypox, onde nós, que é a varíola dos macacos, onde nós não temos ainda a vacina disponível aqui no Brasil e que pode sim ter complicações, principalmente em pessoas em número deprimidas. Então, precisamos vacinar aquelas crianças, principalmente onde nós temos a vacina disponível, melhorando a cobertura vacinal e, consequentemente, impedindo a reintrodução de novos vírus. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que o índice de casos positivos para a covid na capital ainda é considerado alto. 25% de positividade na testagem em massa. E por isso a importância da vacinação para evitar a evolução da doença para casos graves. É um momento crucial para os pais arrumarem um tempo ou, se não é possível, assinar a autorização para um responsável poder levar essa criança a se vacinar para que ela possa já estar vacinada no início do retorno do período escolar. Marcelo levou o Miguel de 5 anos para tomar a dose de reforço. Eu acho que a importância maior é a segurança dele, né? Vai se proteger desse vírus que não foi embora ainda. Já está melhor as coisas, mas com certeza ainda está longe do ideal ainda. O Márcio veio com a família inteira garantir a proteção contra a covid-19. O melhor que os pais podem fazer para os filhos é protegê-los, imunizando. É o melhor caminho.